Segundo informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, da Base Moinho, que atendeu a ocorrência, tudo começou quando um agente da PRF que estava paisana, acompanhado de seu irmão, foram fazer o descarte de galhos e folhas que eles tinham cortado de sua residência durante o dia, em um local de terrenos baldios, atrás de um condomínio da região. Logo em seguida, eles foram surpreendidos a tiros por um sargento da Polícia Militar aposentado, que viu eles fazendo o descarte e se aproximou com seu veículo, já disparando contra os homens. Os disparos continuaram até que a munição acabasse. Foi aí que, para se defender, o agente da PRF resolveu atirar até que a sua munição também acabasse. Ela é uma ocorrência ampla, né? Ela é ampla, de uma gravidade enorme aí, porque a gente coloca vários qualificadores aí. A partir de um desentendimento aí se gerou uma troca de tiros, certo? Vindo aí a uma tentativa de homicídio, provavelmente uma tentativa de homicídio, certo? E lesão corporal. Quando as munições acabaram, eles entraram em luta corporal. Então, nesse momento, o agente da PRF pede a ajuda de seu irmão para agredir o sargento. Até que as agressões se intensificaram com socos e pauladas na cabeça do sargento. Chegando o momento de ele não aguentar e perder a consciência. Posterior a essa troca de tiros aí, acabando a munição de ambos, certo? Partiram para agressão física. Onde o sargento da polícia militar da reserva veio a ficar gravemente lesionado, certo? Sendo encaminhado para o hospital municipal de Cuiabá. O PRF estava com uma lesão no pé, uma perfuração de arma de fogo no pé, certo? Mas estava consciente. Logo em seguida, eles identificaram que se tratava de um policial militar ao mexerem nos seus documentos. Então, ligaram para o SAMU e aguardaram a chegada da polícia militar no local. A polícia civil também esteve no local para fazer as investigações. A gente achou ali instrumentos, que é um pedaço de madeira, que teria sido utilizado durante as agressões, durante a agressão. E assim que a gente formar convicção, a gente já delibera para encerrar esse fato.